Enquanto eu pago a conta do quarto, você vai secando seu cabelo molhado Logo em seguida a gente vai sentir o posto onde você deixou seu carro Com o celular na mão e um olhar de arrependida Só no contato amor foram doze mensagens e cinco ligações perdidas E antes de descer, confere no espelho Olha pro pescoço, vê se não tem nenhum roxo e me pergunta se na roupa ficou o meu cheiro Me dá um beijo rápido e me fala adeus E sai da minha vida cantando pneu Eu tô no pátio do posto Loco, louco, louco Ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio Eu fingi do costume Mas transar com alguém de outra Alguém não pode ter ciúme Eu tô no pátio Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Enquanto eu pago a conta do quarto Você vai secando seu cabelo molhado Logo em seguida a gente vai sentir o posto onde você deixou seu carro Com celular na mão e um olhar de arrependida Só no contato amor foram doze mensagens e cinco ligações perdidas E antes de descer, confere no espelho Olha pro pescoço Olha pro pescoço Vê se não tem nenhum roxo E me pergunta se na roupa ficou o meu cheiro Me dá um beijo rápido e me fala adeus E sai da minha vida cantando pneu Eu tô no pátio Eu tô no pátio do posto Louco, louco, louco Ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio Eu fingi do costume Mas transar com alguém de outra Alguém não pode ter ciúme Eu tô no pátio do costume E aí E aí Obrigado.